Invenções, tá aí uma palavra de extrema utilidade. As invenções existem desde a era primitiva, quando o homem pré-histórico inventava suas armadilhas e armas. Daí em diante, surgiram várias mentes brilhantes que desenvolveram objetos úteis e realmente incríveis. Aliás, você curte invenções? Finalmente vamos estrear um quadro novo aqui no canal, o Top Test, onde vamos testar umas paradas muito loucas vendidas na internet. E olha que é um produto mais curioso que o outro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica ligado. O quadro sai esse mês aqui no canal. E falando em invenções, imagina só, voar por aí em cima de uma prancha a vários metros de altura. E que tal um carro que anda embaixo d'água como se fosse um submarino? Hoje eu separei algumas invenções que você não vai acreditar que existem. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado, né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar. Prancha voadora Já pensou conseguir voar por aí em uma prancha voadora? Frank Zapata, ex-campeão de jet ski e inventor francês, criou Flyboard, uma prancha de flutuação para uma pessoa, na qual você amarra seus pés e controla o impulso com um acelerador. A prancha é movida por cinco pequenos motores a jato, com 1.500 cavalos de potência. E sua mochila possui querosene, onde você consegue voar por cerca de 12 minutos numa velocidade máxima de 150 km por hora. É, parece coisa de super-herói. Para pilotá-lo, não é necessário muito treinamento, mas é preciso ter um bom equilíbrio corporal, que é o que ajuda a controlá-lo. Segundo a empresa, esse é o sistema de aviação pessoal mais seguro, fácil, leve e manobrável já criado. Em termos de segurança, se uma turbina falhar, você incrivelmente ainda pode mantê-lo voando. E se as duas turbinas falharem, o dispositivo ainda consegue realizar uma descida bem controlada. O preço desse brinquedinho é de 330 mil dólares, ou seja, mais de um milhão de reais. Carro que mergulha Esse carro se destaca dos demais, e não estou falando do seu design. Essa belezinha é o único carro de mergulho do mundo. É, meu parceiro, você pode entrar na água e mergulhar com o carro. A empresa suíça, chamada Rispd, famosa por ser uma ótima fabricante, apresentou em 2008 o seu espetacular projeto, um carro subaquático. O Rispd é o único carro do mundo que pode dirigir em terra, sobre a superfície e embaixo d'água, graças a algumas tecnologias de ponta. Você consegue dirigí-lo perfeitamente na terra, e ainda pode conduzi-lo diretamente para o mar, navegando com tranquilidade debaixo d'água, afinal, o carro conta com oxigênio. O veículo resiste a uma profundidade de até 10 metros. Ele foi projetado para agir como um submarino. Sua velocidade máxima em terra é de 120 km por hora. Na superfície da água, é de 6 km, e debaixo d'água, 3 km. Fala sério, seria o carro ideal para andar em São Paulo quando chove. O veículo é totalmente elétrico, e possui um tanque de oxigênio com duas máscaras, para dois passageiros. Uma invenção incrível que realmente existe. Fidor A Rússia tem se mostrado uma das maiores potências no desenvolvimento da robótica. Um fato que comprova isso é a criação de Fidor, um robô humanoide que é capaz de realizar múltiplas tarefas, como pilotar carros e usar armas. É, meus amigos, o robozão consegue dirigir um carro sozinho e atirar com uma arma. Isso te lembra o quê? Exterminador do futuro! O robô ganhou fama de ser uma máquina faz-tudo. Supostamente, as atividades de tiro são métodos para desenvolver a inteligência artificial de Fidor, para que ele aprenda a estabelecer prioridades e tomar decisões rápidas. Em um vídeo, durante uma demonstração do robô, podemos ver Fidor com pistolas acertando alvos com uma alta precisão mecânica. Com 1,80m de altura e pesando aproximadamente 105kg, o robô pode levantar uma carga máxima de 20kg. Além, claro, de ser capaz de reproduzir alguns movimentos humanos e realizar tarefas simples de forma autônoma. Originalmente, ele foi criado para operações de resgate e auxiliar astronautas em missões no espaço. Tanto que já foi enviado em uma missão experimental para a Estação Espacial Internacional em 2019. Jonathan Taipe O canadense Jonathan, de Vancouver, entrou para o Guinness Book com o maior exoesqueleto já criado. Ele criou uma máquina com quatro patas e presas frontais que a fazem parecer um elefante e foi batizada de próteses. A estrutura possui 4 metros de altura, 5 metros de comprimento e 5 metros de largura, pesando quase 1.600kg. A invenção é capaz de levantar pesos impressionantes e chama a atenção por onde passa. Próteses não é um robô, já que não opera automaticamente. A máquina é controlada por um piloto que fica sentado dentro da cabine, controlando com seus próprios braços e pernas todo o movimento da máquina que é movida por um sistema hidráulico. Segundo Jonathan, ele dedicou no total 13 anos de sua vida criando esse protótipo, que foi criado para fins esportivos e competitivos. Mano, o cara criou um mamute robô, uma máquina capaz de passar por cima de qualquer coisa. Eric Fieman O jovem Eric Fieman ficou mundialmente conhecido por se tornar o milionário de Bitcoin mais jovem do mundo, investindo com apenas 12 anos de idade. Recentemente, Eric se destacou ao criar a versão real do traje do Dr. Octopus, o vilão do Homem-Aranha. A ideia era desenvolver uma prótese para um garoto com deficiência motora. Eric usou seu dinheiro para criar um protótipo Dr. Octopus para um menino de 11 anos. O traje possui os quatro braços característicos de polvo e é alimentado por oito motores. O usuário coloca as mãos em uma luva que permite controlar os braços usando seus dedos no meio. Segundo Fieman, a ideia foi do garoto Ariston Meehan, que possui uma deficiência que causa limitações para sua mobilidade. Ariston disse que se tivesse um traje assim, seu problema estaria resolvido. Como Fieman é apaixonado por robótica, ele decidiu investir para ajudar e financiou a criação do traje. Atualmente, a roupa consegue levantar e segurar objetos leves, mas segundo Fieman, com investimento de 20 mil dólares, o traje terá forças para levantar um carro. Caraca, vai poder levantar um carro? É, podemos dizer que Eric realmente usou seu dinheiro por uma causa boa. Carro estranho Esse carro, nada convencional, é chamado de Loris Car e tem um formato bem estranho. Um fato curioso é que quem criou esse projeto foi uma fabricante de sapatos e roupas que colocou seus designers para construir um automóvel. Resumindo, um designer de roupa criou um carro e ele saiu nesse formato aí. O veículo possui dois lugares e uma carroceria de policabornato que envolve os pilotos em uma cápsula transparente para uma experiência de direção única. O interior do carro possui um volante hexagonal e alguns elementos feitos de aço inoxidável. O carro Loris não tem portas, mas em vez disso, o capô inteiro sobe usando atuadores elétricos, uma verdadeira máquina espelhada e curiosa. Não é nada comum ver um carro assim passando pelas ruas e por isso a invenção se tornou notícia mundial. Boneco realista Namorar é algo maravilhoso. Ter alguém para conversar e dar carinho é muito bom. É, mas há quem prefira recorrer aos bonecos realistas. Você não entendeu errado. Uma empresa francesa ganhou os holofotes ao bater um recorde de vendas. O seu produto? Ha! Bonecas hiperrealistas criadas para namorar. A invenção impressiona pelo realismo do trabalho. Se olhar despercebido, você facilmente ficará confuso pensando ser uma pessoa real. Tanto que quando as imagens foram publicadas na internet, todos pensaram ser uma pessoa, quando na verdade se tratava de um boneco. As invenções são feitas de silicone que simula a pele humana. Além disso, possuem cabelos reais. Essa invenção se tornou popular e cada uma delas pode ser comprada por 18 mil reais. E olha que muita, mas muitas pessoas têm comprado. Além de mulheres, existem também bonecos homens. Segundo as informações, a empresa bateu recorde, principalmente na pandemia. Mas e aí curiosos, qual invenção em sua opinião foi a mais interessante da nossa lista? Antes de terminar, não se esqueçam, esse mês a gente estreia o quadro novo aqui no canal Top Test, onde eu e você vamos testar uns produtos muito loucos comprados na internet. Como esse carinha aqui, mano. Comprei na internet. A gente vai testar uns produtos muito da hora, então se inscreve aí se você quer ver, clica no gostei e te espero em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan aqui, mano. E valeu!